Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas parece que o segundo trailer está próximo Então se você quiser saber mais informações sobre esse segundo trailer Vem comigo nesse vídeo, então bora lá Mas antes de nada eu quero que você deixe o like e se inscreva no canal E ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque nós temos uma 20 mil inscritos Mas agora chega de enrolação e bora pras news Bom, é o seguinte O trailer de Meu Malvado Favorito 4 já saiu Mas esse trailer foi pra mim só um first look Porque ainda tem muita coisa pra acontecer nesse filme Tipo, vai ter os Mega Minions Vai ter o plot twist da Poppy Porque pra quem não sabe, ela vai ser uma vilã Não vilã boa, sim vilã má Uma antagonista E mano, o hype pra esse filme tá lá pra cima E parece que o segundo trailer está próximo Porque galera Um site chamado Alberta Que é conhecido por classificar trailers de filmes Acabou classificando O segundo trailer de Meu Malvado Favorito 4 E bom, saiu até a duração do trailer Que será de 2 minutos e 26 segundos E bom, já que o trailer foi classificado Significa que ele vai lançar daqui a alguns dias Muito provavelmente até o final desse mês O trailer lança Mas bom, o que sabemos é Que um trailer já está pronto pra ser lançado E bom, com a duração desse trailer Que é 2 minutos e 26 segundos Dá pra colocar bastante coisa Como os Mega Minions e etc Mas bom, o que vocês acharam dessa informação? Tão hypados pro filme? Eita nos comentários Mas pessoal, eu vou fazendo o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E já deixe seu like Se inscreve no canal E ative o assininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E tchau!